A palestra de hoje contará com a presença ilustre de uma das personalidades mais renomadas do país, o jornalista Ricardo Boixá. Ricardo Eugênio Boixá é um jornalista brasileiro. Já esteve presente nos principais jornais do país, como O Globo, O Dia, O Estado de São Paulo e Jornal do Brasil. Trabalha diariamente como âncora da Rádio Band News FM e da TV Bandeirantes no Jornal da Band. Ele é ganhador de três prêmios ESSO e recebeu o título de mestre do Prêmio Comunix, do qual é o maior ganhador da história, sendo o único a vencer em três categorias distintas. Também foi eleito o jornalista mais admirado na pesquisa do site Jornalistas e Companhia em 2014, que elencou os 100 principais profissionais do mercado. Na Band, ele também foi diretor de jornalismo. Boixá tem uma coluna semanal na revista Isso É. É com imensa satisfação que convidamos o jornalista Ricardo Boixá para a sua apresentação. Aplausos Aplausos Antes de mais nada, quero agradecer à Universidade Federal do ABC por esse convite, ao professor Claus e à sua equipe. Esse é o meu primeiro contato com esta instituição de ensino e quero dizer-lhes da minha absoluta surpresa com a breve exposição que o professor Claus me fez em sua sala agora há pouco quanto à estrutura, à dinâmica e aos propósitos desta universidade. Ela tem um caráter experimental muito interessante, que não se enquadra no figurino médio das instituições de ensino brasileiras, mesmo na área privada. Eu, embora não tenha feito faculdade, parei de estudar antes de chegar a esse estágio da minha formação, poderia ser a minha formação. E eu, entretanto, fiz o meu curso secundário, como se chamava na época, acho que hoje chama-se ensino médio, numa escola também experimental e atribuo àqueles poucos anos que ali passei o que modestamente possa existir de base naquilo que eu acabei construindo ao longo da minha carreira. A ideia de uma escola que ousa, de uma escola que se propõe a criar novos padrões, criar novas linguagens, novas formas de apreender o mundo, é uma postura, uma linha de ação que é fascinante. Dou parabéns a vocês e aos professores por estarem conseguindo fazer avançar este projeto, esta experiência, já com dez anos. Quando me chamaram para bater esse papo aqui, me pediram para fazer uma palestra. Eu tenho pavor de palestras, porque, primeiro, geralmente é muito comum que queiram que eu faça palestras sobre assuntos que eu tangencio nos meus comentários diários, especialmente na rádio, ou sobre notícias que eu simplesmente reproduzo, pressupondo que tangenciar e divulgar equivale a conhecer, a dominar. Então, muitas vezes me chamam para fazer palestras sobre as perspectivas da economia brasileira, ou sobre a política e os seus horizontes. Eu costumo escapulir disso, primeiro dizendo que, quanto às perspectivas da economia brasileira, se nem os ministros da Fazenda conseguem defini-las, eu não poderia cometer esse desatino. A política mais indefinida ainda é por sua própria natureza e pelas circunstâncias com que ela é exercida no Brasil. Então, eu digo, olha, o único assunto sobre o qual, eventualmente, eu posso me posicionar no modelo clássico de um palestrante, com pessoas olhando para mim, e eu olhando para elas e falando sozinho, é se o campo de abordagem for o jornalismo. Porque desse eu dependo há 46 anos para me alimentar e alimentar meus filhos, e, portanto, eu sou obrigado a ter algum conhecimento que transcenda ao achismo, à abordagem superficial que a natureza desses outros temas me concede. Mas, vindo para cá, vim pensando, bom, vou ter que fazer uma palestra, vim, mais ou menos, organizando um pouco algumas abordagens relativas ao jornalismo e descobri aqui com o professor Klaus que aqui não há curso de jornalismo. Então, me diz, porra, por que essa gente vai ficar me ouvindo falar de jornalismo? O professor Klaus me tranquilizou um pouco e disse, olha, vou já fazer uma pequena introdução e aí é uma parte que sempre falando de jornalismo ou de qualquer outro tema, eu queria provocá-los, incitá-los a fazer perguntas. Às vezes eu, mesmo falando de jornalismo, eu começo a falar das tecnologias, do impacto, de protagonismos e tal, aí abre para as perguntas e o cara me pergunta quanto você ganha? Quer saber quanto eu ganho? Qual é a sua rotina? Como é que foi o episódio da sua demissão no Globo? Foi muito polêmico na época e tal. Então, não está querendo ouvir nada daquilo que eu estou falando, mesmo na área de conhecimento que pretensamente eu domine um pouco e tal. Então, vou fazer aqui uma rápida abordagem sobre jornalismo, mas pegando um ponto que tem sido atraente para as discussões com alunos dessa área, porque propõe uma revisão de determinados conceitos muito caros aos jornalistas historicamente. E vou fazê-lo da forma mais breve possível, sem ter a pretensão de que isso interesse a vocês, porque eu estou achando que não interessa. Mas aí vocês, por favor, me façam perguntas. Se quiserem falar de futebol, de política, de economia, no bate-papo eu falo de qualquer assunto, astrofísica, ciência galáctica, o que quiserem. Olha, eu sou jornalista há 46 anos, vivo desse ofício exclusivamente há 46 anos. Nunca estive afastado dele para outras atividades, nem mesmo quando me permitia a terrível experiência de aceitar um cargo público nos anos 80, supondo que isso pudesse me devolver o gosto pela atividade política, pela política em si. Eu sou de uma família que tinha na política uma constante dentro da nossa casa. Meu pai era um homem, era militante do Partido Comunista, era um professor. Minha mãe sempre foi uma mulher com muita atividade também, muito interesse por política, embora nunca tenham desempenhado funções profissionais na política, nem tinham essa proposta de vida, mas a política era um assunto que estava sempre presente no nosso cotidiano. Reuniões, bate-papos, debates, discussões, grandes bibliotecas, temas os mais contemporâneos possíveis e tal. Mesmo depois do golpe de 64, quando a rotina familiar foi duramente atingida, prisões, essa coisa toda e tal, muita gente passou por isso. Mas mesmo depois disso, durante todo o período de repressão mais intensa, ainda assim, com as cautelas adicionais que o tempo impunha, a política continuou sendo um fato cotidiano na nossa vida. Então, eu cresci sendo instigado, estimulado a olhar para a política como o canal que te conecta com a realidade, com os desafios que todos temos diante de nós. E quando, em 87, um antigo companheiro meu de militância política naqueles grupelhos de clandestinidade que atuavam nas universidades e tal, durante o regime militar, se elegeu, perdão, eu estou há horas tentando desligar essa merda e não consigo. Eu só sei atender, não sei, alguém sabe desligar isso? O último eu quebrei, resolvi desse jeito, mas eu não posso quebrar isso que não é nem meu. Desculpem. Quando um velho colega de, que não era nem tão meu amigo assim de militância, mas era contemporâneo, que é o atual ministro Moreira Franco, ele foi militante de uma organização chamada Ação Popular, que era ligada à Igreja Católica, à PUC do Rio. Quando ele, que já tinha enveredado pela política convencional, se elegeu governador, ele me chamou para ser secretário de comunicação, de comunicação do Estado do Rio de Janeiro. E eu achei que aquela era uma oportunidade de reviver aquelas discussões e me colocar diante de desafios concretos. Como ele disse para mim na frase decisiva, disse, poxa, nossa geração chegou ao poder, está na hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor, vamos lá, vamos mudar a realidade, vamos usar a escala da coisa pública para mudar essa realidade que nós tanto enfrentamos e combatemos e tal. E aquilo me fez largar um puto emprego no Globo, eu era colunista titular do Globo, já ganhava bem, já tinha bastante nome no mercado, para ganhar um terço do que eu ganhava como jornalista, seduzido por aquelas ideias, aquelas expectativas, e evidentemente só levou seis meses para perceber que eu tinha entrado numa baita de uma roubada. Mas mesmo nesse período de seis meses, eu permaneci na atividade jornalística, como secretário de comunicação, não estava do lado de cá do balcão, mas estava do lado de lá, mas no mesmo universo. E ao longo desses 46 anos, alguns valores foram, inclusive para as gerações que me precederam, foram sendo consolidados e funcionaram como baliza de alguns procedimentos, balizas culturais para a atividade jornalística. Um dos mais consistentes, e é ele que eu vou abordar rapidamente, é um que concede ou autoconcede aos jornalistas a ideia de serem testemunhas oculares da história. Aqui não há gente suficientemente idosa para lembrar do seu repórteresso. O seu repórteresso era o mega jornal nacional dos anos 60. Ele veio do rádio, o Brasil parava para ouvir o seu repórteresso no rádio, depois parava para assistir o seu repórteresso na televisão. Até a consolidação da Globo como a gigante em que se transformou, era o seu repórteresso a expressão mais significativa do rádio e do telejornalismo brasileiros. E eu suspeito que, proporcionalmente, tenha tido mais peso no seu tempo do que mesmo o jornal nacional tem hoje, porque hoje você pode dizer que ele é hegemônico quase, mas você tem a Record, você tem a SPT, você tem a Cultura, você tem a Band e tal, que você tem a internet, fragmentam um pouco essa hegemonia. O jornal, o seu repórteresso, tinha um bordão que tocava a vinheta de abertura e tinha um bordão que dizia assim, está no ar o seu repórteresso, testemunha ocular da história. Quem estiver sentindo, é do meu tempo, então testemunha ocular da história. Esta pequena frase e tudo o que ela guarda é assim um elemento central da autovalorização do profissional no jornalismo. Por que você é jornalista? Qual é a tua mística? Qual é o teu barato? Então, porra, eu sou a testemunha ocular da história, cara. Quer coisa mais nobre, mais charmosa, mais glamurosa do que ser a testemunha ocular da história? Eu vi Caim matar Abel, eu vi o suicídio de Hitler, eu vi o homem pisar na lua, eu fui a testemunha ocular da história. E esse elo, esse elo meio mítico com a história, com o tempo, faz com que a profissão, fez com que a profissão ganhasse toda essa aura de um misto de heroísmo, de ativismo, de presença. Parece que você está sempre na frente de guerra, na linha de frente, que a primeira bomba pega perto de você, o primeiro tiro, o primeiro cadáver, a primeira descoberta, o primeiro avanço, o primeiro tudo. Eu demorei muito tempo usufruindo desse charme, né? Vamos dizer, essa jornalista e tal, até me dar conta, e a velhice tem suas vantagens por isso, de que eu me senti testemunha ocular da história durante muitos anos, nesses 46, até chegar à conclusão de que eu nunca testemunhei porra nenhuma. Eu nunca vi uma batida de trem, eu nunca vi uma queda de avião e vivo dentro deles, ainda bem que eu nunca vi. Eu nunca presenciei um assassinato e morei no Rio a vida inteira. Eu nunca presenciei um assalto a banco e moro em São Paulo há 11 anos. Olha, sequer um arrastão. Para não dizer que eu não testemunhei nada, quer como vítima, quer como testemunha mesmo, assaltos, assim, desses, dos quais todos já fomos vítimas ou já vínhamos um celular, uma carteira, uma arma e tal, essa coisa mais ou menos estatisticamente é banal. E quando caiu a ficha de que eu nunca tinha testemunhado nada, eu me dei conta de que esta mística e esta cultura do jornalismo relegou a um quinto plano o elemento central da história, o narrador real da história, a testemunha real da história, ocular, que é o cidadão, que é o cara da rua, o pipoqueiro, a dona de casa, o bancário, o professor, o estudante, quem está na rua, é o cidadão chamado cidadão comum. E que, a despeito desta sua relevância para que a história testemunhada pudesse chegar aos outros, jamais foi tratado com a nobreza e com o centralismo que este protagonismo deveria lhe conceder. O que aconteceu? Aconteceu que a tecnologia resolveu criar aos poucos instrumentos infernais como esse que eu mostrei para você dizer agora, que com alguns poucos reais ou moeda corrente, individualizam a capacidade de registrar, documentar visualmente, sonoramente esta história, este flagrante, este testemunho e individualizam a possibilidade, que é o mais infernal ainda, de difundir. Por que o jornalismo se apropriou dessa mística, desse papel que nunca lhe coube realmente, fisicamente? Porque o que faria o cara que testemunhou a batida do trem? Ele contaria para a mulher, para o vizinho, na padaria. Ficava no seu universo físico, no alcance de suas pernas e do som de sua voz. Por que o jornalista, então, virou o protagonista de um testemunho do qual não participou? Porque ele tinha sempre os meios de massificação daquela informação, de multiplicação daquela informação, pela repetição do impresso, originalmente, e depois pela capacidade de difusão em escala daquele flagrante. Então, a testemunha do acidente ferroviário testemunhava, contava a história para o jornalista, que se apropriava desse relato, formatava esse relato e dava-lhe uma escala. Uma escala que era local, mas já era escala, ou internacional, como passou a ser a partir da rádio, a partir da televisão e tudo mais. Com a internet e a individualização desses processos de captura da realidade e de difusão dessa realidade ao alcance de cada um, este protagonista real, que estava em quinto plano no processo e na mística, está forçosamente reivindicando e ocupando esse espaço. O que coloca os jornalistas, e todo o jornalismo como ofício, numa situação de cheque, de questionamento quanto à sua relevância mesmo, quanto ao seu papel. Se eu não sou mais aquele que posso me apropriar da mística de que testemunhei a história e só graças a mim você está tomando conhecimento dela, como foi durante muitas décadas e séculos, até mais de um século, se eu não posso mais me apropriar disso, porque isso você é que fez, está no seu celular, está no seu smartphone, está no seu computador, que papel eu vou desempenhar para você continuar me dando alguma importância? Esse é o grande dilema que eu acho que está colocado diante da geração de jornalistas que tem a idade de vocês, que estão chegando hoje ao mercado. Na Rádio Band News FM, onde eu estou fazendo um programa há 11 anos, e essa minhoca já está na minha cabeça há mais ou menos esse tempo, eu disse, olha, só tem uma maneira de nós não sermos atropelados por este dono da verdade, este dono do fato que está chegando aí sem precisar da gente, nem para capturar, nem para formatar, e principalmente para difundir. Ele vai me atropelar, eu vou me tornar um, vou ficar tão obsoleto quanto o telégrafo. O que você faz? Você tem que trazê-lo para dentro do processo de produção da notícia, você tem que trazê-lo para dentro da redação, você não tem que tratá-lo como um mero coadjuvante, como alguém que apenas compartilha com você daquilo que ele capturou, daquilo que ele testemunhou, não. Ele tem que ser o narrador do fato, ele tem que ser a versão real do fato, ele tem que ser a palavra preponderante, predominante na definição do fato. Isso impõe algumas mudanças de conduta, que a gente já vem praticando um pouco anarquicamente, mas persistentemente na rádio, e que está contaminando um pouco outros setores da bande. Por exemplo, a fé pública, sempre se convencionou, e assim creio até que está nas leis, que detém fé pública à autoridade. Então, um cidadão, testemunha ocular da história, liga para você e diz que numa blitz de trânsito, os guardas estavam tomando dinheiro dos motoristas, normalmente você dependia de uma checagem para poder dar crédito a ele. Se ele liga para você e relata um fato, como me disse o Heródoto Barbeiro, que era o âncora da CBN na época, ele disse, nós também fazemos essa interação. E eu perguntei para ele em um debate, como é que você faz? Nós temos um acordo, a CBN, com uma grande cooperativa de táxis do Rio, e os taxistas ligam para nós quando constatam alguma ocorrência e passam a informação para nós. E aí, o que você faz, Heródoto? Aí a gente checa. Eu digo, e aí você se fudeu? Eu não checo. Por quê? Porque eu parto do seguinte pressuposto. Esta testemunha ocular da história não tem nenhuma motivação cotidiana para largar o seu afazer, sua rotina, suas dívidas, seus problemas, para pegar um telefone, ligar para um jornalista, para uma rádio, contar uma coisa que ele viu, para fazer, ficar ouvindo, para dizer, sacalei o cara, contei uma mentira, inventei uma história. É evidente que isso pode acontecer, pode, mas não é assim que funciona na massa cotidiana da coisa. As pessoas ligam para compartilhar uma verdade. E como testemunhas, por que eu vou submeter essa informação de uma testemunha à visão do porta-voz, à visão da autoridade? Então, se ele ligar e disser que está entupido o encanamento da concessionária de águas e esgoto da cidade, eu não vou ligar para a concessionária para saber se tal ou não está e por que que tal deixou de estar. Primeiro eu conto a história e ponho ele como protagonista desse fato. É muito comum, aqui na CPTM em São Paulo, quando eu cheguei na rádio aqui em São Paulo, era assim, a CPTM, chegavam mensagens de ouvintes reclamando que a linha tal, linha tal, vermelha, amarela, verde e tal, estava atrasada, estava estação cheia, isso e aquilo, outro e tal. O que a rádio fazia? Ligava para a CPTM. O que a CPTM fazia? Não, isso está normal. E aí, quem ficava com a versão da CPTM, você vai imaginar que uma empresa, uma instituição, ela vai mentir? Claro que você vai imaginar. Presidente mente, ministro mente, deputado mente, senador mente, ali mentem muito. Aí você vai ficar com essa herança cultural de que a testemunha ocular da história, por não ter credenciais, não ter patente, por não ser autoridade, não merece o protagonismo que o fato deve lhe dar. Essa transformação está produzindo muitos impactos dentro da imprensa, porque as pessoas estão podendo, elas próprias, contar as histórias, divulgar as histórias, contaminar com seus relatos grupos cada vez mais numerosos, dentro e fora de seu universo de relações, e o jornalismo vai ficando periférico se não se apresentar com algo de útil nessa nova realidade. Que utilidades nós podemos aportar potencialmente? Ora, é claro, você chancela com uma certa credibilidade que a história e o tempo te concede determinados relatos. Você tem uma estrutura maior para organizar a narrativa, um treino talvez maior para fazer essa narrativa com síntese, com estilo, com determinados focos e tal. Você tem uma capacidade instalada e profissional maior de recorrer à pesquisa, à memória, a conexões entre várias fontes. Você pode fazer confrontos, análises mais elaboradas, coisa que as pessoas que estão dedicadas a outras atividades ou que têm outra formação ou formação alguma nesse sentido, e que apenas estão trabalhando o fato, porque o testemunharam e têm esses instrumentos de difusão, não vão poder fazer, ou não vão poder, ou não vão querer, ou não estão aptas a tanto. Então, resumindo e encerrando, o grande desafio que os jornalistas... Eu estou muito feliz por ser velho, por estar no fim de carreira, porque se eu fosse jovem hoje, eu ia sair da faculdade com todas essas informações, que são as mesmas do tempo dos meus contemporâneos nas faculdades, e lidar com uma realidade completamente nova. Não se trata apenas de aprender a mexer em computador. As faculdades ficam ensinando a mexer em computador. Amanhã ele vai estar superado, você tem que ensinar o cara a pensar, tem que ensinar o cara a refletir, a desafiar o que está ali diante dele. E isso é que os meus colegas, especialmente os mais jovens, vão precisar fazer agora para não serem simplesmente atropelados. Quando olho assim para... No meu tempo de redação, tinha o teletipo, eram umas máquinas enormes, que usavam o teclado universal, como a gente chama, das Remington, aquelas máquinas Remington e tal, e você batia aqui, ia batendo, ia saindo uma fita toda furadinha, que os caras mais cascudos nessa área olhavam, liam naqueles furinhos, conseguiam ler um texto, um monte de furinho e eles iam ler, porque o ministro, não sei o quê, bababá, era o que estava ali batido e tal. E aquele furinho você metia numa outra máquina e ele reportava a mesma informação fisicamente em outra fita que batia lá, na outra ponta da linha, para o cara lá receber a notícia. Hoje tem algumas redações que guardam esses equipamentos de épocas outras como peças de memória, de exposição e tal. E se os jornalistas e a própria atividade jornalística, como ela é conhecida convencionalmente, não se revolucionarem, não se viscerarem, não trouxerem para dentro do protagonismo o cidadão, se não derem ao cidadão o protagonismo, que é dele, vão virar igual aquelas máquinas de exposição museológica que eu vejo por aí. Basicamente é isso, minha gente. A pergunta enquanto eu ganho, porque eu não vou dizer, mas de qualquer maneira vai ser um assunto que possa interessar a vocês. Eu estou aberto para as perguntas. Obrigado. Eu não sei como é que a gente vai... Tem microfone, tem um cavaleiro e uma jovem. Pois não. Eu não sei se a minha pergunta é pertinente, mas eu gostaria de saber se houve reflexo, qual é a sua opinião daquela decisão do Supremo Tribunal Federal, em 2000, acho que é 2010, 2011, sobre a profissão de jornalismo. Qual foi o reflexo para a atuação da profissão... Qual foi a decisão? Desculpe, não ouvi. Sobre o diploma de jornalismo. Ah, sim. Se ele é uma peça indispensável ou não. Basicamente, não é nem apenas o diploma que se discutia, mas a necessidade de uma formação superior. Há uma... Como em todas as profissões... Muitos, eu diria que a maioria está preocupada com garantir mercado. Então, você cursa quatro ou três anos na escola de comunicação, na faculdade de comunicação, se forma e tal, e vai disputar o mercado, que é como tantos outros, estreito, com quem não percorreu esse trajeto, você quer que esse aí fique fora da disputa. Eu acho que é natural que os profissionais do meio se ressintam um pouco dessa facilitação de acesso ao mercado, mas eu sou inteiramente favorável à desdiplomatização da coisa. Até por uma questão de coerência, eu não fiz faculdade, eu nem terminei o segundo grau. Se eu for preso, eu vou para uma cela comum, merecidamente. Mas, acho que o jornalismo é uma atividade que ele demanda conhecimentos, valores e engajamentos que não necessariamente podem ser depreendidos de um currículo, de uma grade curricular. Eu, entretanto, acho que é bom que isso se peça, que se estabeleça uma regra qualquer, determinando que o jornalismo só possa ser exercido por quem tem nível superior. Eu estaria fora do mercado, portanto. Mas, aí você diz, mas não é incoerente? Não, por quê? Porque eu acho que o tempo vivido na faculdade, no terceiro grau, é um tempo de uma riqueza tão gigantesca para o conhecimento específico, para a graduação específica em qualquer área, mas também para isso que vocês estão fazendo aqui, que é o amadurecimento da convivência, o amadurecimento do debate, da discussão, da democracia nas relações. É um período em que as mentes se abrem para além do cotidiano familiar, escolar, local e tal. A universidade é, por excelência, o ápice de uma formação, de uma acumulação de conhecimento com metodologia, com rotina, com densidade de estudo e de leitura. Então, esse é um período que, não importa para qual destinação profissional, eu acho ele fundamental, na formação humana. E como o jornalismo depende e se alimenta muito desta formação de cada um dos seus profissionais, da vivência de cada um deles, não é outra razão pela qual, raramente, se consegue, algum sucesso nessa profissão com pouco tempo. Essa é uma profissão de idosos que se consagram, raramente um jovem. Estou falando aí de uma consagração consistente, não estou falando da fama ou do furo efêmero. É claro que o cara que tem um grande furo vai ficar aí com 10 minutos de glória, mas ele não vai virar um jornalista com uma carreira gloriosa por causa de 10 minutos de glória. Então, eu tenho a impressão de que o diploma específico não é absolutamente indispensável. gosto de muitos jornalistas que não se formaram no jornalismo, gosto de muitos outros que sequer se formaram em porcaria nenhuma, estou aqui puxando a brasa para a minha sardinha, e acho que o jornalismo é um exercício profissional para seres humanos, no sentido mais amplo da palavra. Ele prescinde de certas técnicas, não é necessário. Por exemplo, o Rui Castro, não sei se o Rui Castro é jornalista de formação. Vou pegar aqui o Luiz Fernando Veríssimo. São estetas da palavra, do texto. Você lê um texto deles, é um encanto, é uma maravilha. Eu não quero saber se ele é jornalista ou não. Ele pode escrever que eu vou ler no jornal. Assim como outros têm o dom da apuração, o dom da síntese, o dom da pesquisa e tal. O que eu acho que o jornalismo tem que reunir o que haja de melhor em cada área que se proponha a cobrir e a explorar. E isso não necessariamente sai de uma única faculdade. Sobre a parcialidade do jornalista e do jornalismo, a gente sabe que os jornalistas das grandes mídias sofrem muitas pressões para, de uma certa maneira, dar notícias que correspondem às notícias que aquela determinada instituição, não, tem como a que deveria ser dada. Então, por exemplo, o William Bonner, no Jornal Nacional, é considerado um cara que tem uma certa parcialidade em relação a determinada notícia. Você me parece que é uma pessoa que, do ponto de vista da opinião pública, é considerado bastante imparcial. A minha pergunta é como você faz para resistir a essas pressões de o que dá de notícia e como se manter imparcial, vamos dizer assim. Não, olha, primeiro te agradecer, porque você me atribuiu essa imparcialidade como uma qualidade pública. eu procuro ser imparcial, até me concedo algum resultado nesse sentido, muito mais em função do aspecto instintivo do que propriamente por uma escolha intelectual da imparcialidade. Eu, falando especificamente da política, que é o universo onde essa imparcialidade ou parcialidade é percebida, mas o que possa ser chamado de imparcialidade ou atribuído de imparcialidade a mim é pelo fato que eu tenho ojeriza à classe política no seu espectro mais amplo, da forma como ela é composta aqui no Brasil. E isso compõe uma discussão que, se quiserem, a gente tem, mas que não é o desapreço à arte da política e nem a suposição de que a gente possa prescindir da política, dos políticos e dos partidos, como organizações, agentes e ciência que juntos organizam desde sempre, especialmente nas democracias, as tensões, mediam as tensões, organizam as demandas e projetam e pavimentam caminhos para o futuro. É a política que faz isso, como arte, são os políticos que fazem isso, como agentes dessa arte, e são os partidos que permitem que isso seja feito de forma organizada, intercambiável e equilibrada. Então, eu não tenho absolutamente nenhuma ilusão quanto à possibilidade de surgir uma nova forma de organização das sociedades, pelo menos as sociedades livres. Em síntese, eu valorizo a política, reconheço a necessidade dos políticos e dos partidos. O que eu costumo dizer é que, se a política é indispensável às sociedades, a nossa política é perfeitamente dispensável. Que, se os políticos são indispensáveis à política como arte, os nossos políticos são absolutamente dispensáveis. E que, se os partidos são indispensáveis à organização desta arte e destes agentes, os nossos partidos são absolutamente dispensáveis. Em outras palavras, a política que nós temos, os políticos que nós temos, os partidos que nós temos, da forma como temos, na cultura que temos e na legislação política que temos, transformaram-se em organizações, em agentes e em uma arte com alto grau de dano para a sociedade e extremamente perniciosos. Então, como eu os considero unanimemente assim, claro que tem lá a exceção, tem lá o lutador, tem lá o sério, tem lá o cara... Mas, como eu acho que eles são tão minoria que nem merecem o nome de minoria, eles são álibis para legitimar a maioria desvirtuada. Então, como eu tenho essa visão, que é uma visão geral do processo e dos agentes, eu não sou engajado nesta ou naquela área desse espectro. Isso talvez... Ah, isso é porque é ser imparcial. Na verdade, a imparcialidade dependeria de uma postura filosófica diante de opções. Tem duas opções e você não pega nenhuma, então você é imparcial. Aí o título talvez pudesse ser concedido com mais propriedade. No meu caso, eu sou um imparcial não porque eu escolhi a neutralidade entre duas alternativas, é porque eu não vejo alternativa no quadro político brasileiro. A imparcialidade decorre da falta de alternativa. Quanto a pressões e tal, tanto quanto no ambiente acadêmico, as redações são espaços dialéticos. Tudo é discutido. E também, acho até que de forma muito mais acentuada do que nos ambientes acadêmicos, elas são... Embora elas tenham uma hierarquia formal, a hierarquia não é um elemento de valor significativo no jogo cotidiano das redações. O que eu quero dizer com isso? Um diretor de redação, que está no topo da cadeia alimentar, e um estagiário de jornalismo que está começando, se este estagiário tem o fato, e o fato é, caricaturando aqui, Temer e Dilma estavam dentro de um banheiro na estação do metrô, fazendo política. Isso é uma cagada, não é? Concorda comigo? Um quadro desse... O que o Movimento Brasil Livre vai fazer? O que o PT vai fazer? O que o Reinaldo Azevedo vai dizer? O que ele vai se explicar? Mas se essa informação estiver na mão do estagiário, por mais inconveniente, complicada, completa, o diretor de redação não tem como barrar. Porque há toda uma cadeia de pressões e discussões e tal. Então, quando eu digo isso em benefício do pequeno, falando agora mais próximo do topo da cadeia alimentar, embora eu não seja chefe de nada, mas já sou macaco velho, nada que eu faça ou que eu diga está fadado dentro do ambiente da redação a receber esses simpáticos aplausos aí. Normalmente tem vaia, tem briga, tem divergência, tem discussão. Então, pressão há. Mas é uma pressão que é parte do processo de produção dos comentários. Às vezes eu faço um comentário na rádio, às sete e meia, oito horas, nove horas da manhã, às dez e meia tem um telefonema do Johnny Saad, me questionando, diz, pô, Moixá, mas isso aí, você tem certeza que esse ponto de vista faz sentido? E aí discute-se. O Mitre, o diretor de jornalismo, em muitas ocasiões, discorda das minhas opiniões, aliás, eu das dele. E isso vai produzindo ali, não só a tua autocrítica, como também um ambiente de crítica, como também um balizamento, está certo? Recentemente eu fiz um comentário, construí lá uma teoria, que eu admiti que era uma teoria conspiratória. Mas eu disse, isso aqui para acreditar, quer dizer, para levar, dar crédito ao que eu estou falando aqui como tese, é preciso aceitar o pressuposto de teoria conspiratória no qual essa tese se assenta. Que era basicamente a tese de que, no dia 26 de junho, dia da final da Copa América, Chile-Argentina, goleada do Chile, Itália e Chile, embora eu tenha nascido em Buenos Aires, o Brasil inteiro, nove horas da noite, ou estava vendo aquela final transmitida ao vivo, ou estava botando as crianças para dormir. Domingo à noite, o que você está fazendo? A maioria da população está em uma atividade, ou está vendo televisão e tal. Naquele ambiente, domingo à noite, nove da noite, o Temer recebe no Palácio do Jaburu, residência oficial, o impoluto Eduardo Cunha. Uma conversa a dois. Fora da agenda, e os dois negaram inicialmente que tivessem se encontrado, só passaram a admitir depois que o batom na cueca foi exposto pela imprensa, e não tinha como negar, e aí vieram com aquelas platitudes. O Temer disse que recebe sempre políticos, umas nove da noite, de domingo, fora da agenda. Uma coisa até estranha e tal. Mas, enfim, aí eu, em cima disso, construí uma teoria de pura especulação mesmo, de que ali teria nascido a saída jurídica, ou a excentricidade jurídica produzida no julgamento do impeachment, que deu a Dilma a preservação dos seus direitos políticos em contraposição ao seu impeachment. É uma excentricidade jurídica mesmo. Independentemente de gostar ou não daquele desfecho, de achar que a Dilma merecia preservar os direitos ou não, não estou entrando nesse mérito, que devia haver impeachment ou não. Esquece isso. Ao fazer o impeachment, está na Constituição que a pessoa perde os direitos políticos. No caso dela, não perdeu. Foi uma excentricidade. Se é uma excentricidade, ainda mais em Brasília, de graça não foi. Por acaso, não aconteceu. Então, você começa a se perguntar a que serve ou a que servirá. E a teoria que eu desenvolvi é que aquilo serviria em tese e, principalmente, ao próprio Cunha, na hipótese de aplicar-se a ele o mesmo tipo de fatiamento. Caça-se o mandato dele pelo conjunto da obra, que a gente sabe qual é, mas preserva-se os direitos políticos para que ele volte em 2018 como deputado federal. Eu fiz essa construção, falei na rádio, disse que era uma teoria que dependia de um pressuposto conspiratório para ser aceita e tomei expor do boy, da band, até o dono da mãe, porque todo mundo achou uma demência, um delírio, outros colunistas na Folha de São Paulo, uma loucura, que era tudo, não podia se dizer um troço deles, ou os leitores, ouvintes, nós escreveram, não sei o que, como é que pode um formador de opinião falar uma coisa irresponsável dessa? Pergunto a vocês aqui, ninguém vai nos ouvir, eu falei alguma barbaridade do ponto de vista teórico? Vocês acham impossível que o Temer tenha recebido um cara de noite sem beijo na boca, sem língua? Para que foi aquela conversa? Fora da agenda, negaram. Eu posso me permitir especular essa hipótese? Posso me permitir especular qualquer uma, já que eles deram terreno para essa... Então, estou dizendo isso, pessoas, pressão, tem isso aí o tempo todo. O que não tem, e aí eu estou falando de mim e dos ambientes de redação mais, mais, digamos, chamar consagrados, não é uma palavra ruim, de maior audiência, de maior presença, não tem carterada. Não fale disso ou então fale dessa forma. Não funciona desse jeito. Quanto ao caso específico do Bonner, é preciso você entender o seguinte, o Bonner nunca teve vocação, gosto, de se posicionar. Eu discordo da classificação de âncora para boa parte dos apresentadores de telejornais. O que faz um apresentador de um telejornal? Apresentador de um telejornal lê o que nós chamamos de cabeça, que é um texto curto que introduz o VT, a imagem, e espera a imagem ser exibida. Terminou a imagem, volta para ele, ele lê outra cabeça, e o nome... Aí, se alguém chegar para ele, depois de 50 anos de telejornalismo, fazendo a mesma babaquice, lendo do mesmo jeito, a morte de 500 crianças sírias no mar Mediterrâneo, no mar... Os naufrágeos são no Mediterrâneo. 500 crianças sírias no mar Mediterrâneo. Ou o anúncio do resultado da loteria esportiva, o mesmo tom, a mesma coisa, o mesmo enquadramento. Depois de passar 50 anos fazendo isso, alguém chegou lá e disse, nós temos que inovar. Dá uma inovada. Vamos que devem ter se reunido dias seguidos para ver o que inovariam nessa linguagem telejornalística. E descobrir, opa, então vamos fazer o seguinte, passa a olhar para a Fátima Bernardi. Mas eles são casados, caralho. Mas eles não se olhavam, você se imagina, fudendo. Então, desculpe, professor, pode falar baladão aqui, não pode não. Experimental, certo para mim que era experimental. Então, cria-se o neo-telejornalismo a partir de um monte de babaquice, como, por exemplo, levantar dar quatro passos e se dirigir à apresentadora do tempo pelo apelido amigável. Ou, então, olhar, trocar olhares. Então, antes eram estátuas de mármore diante do teleprompter. Agora, são bonecos que ensaiam informalidades. E aí, produzem outras aberrações tão caricatas quanto a de não se mexer diante do teleprompter, como, por exemplo, a de se mexer sem precisar. Está aqui a minha companheira de bancada e eu começo a dizer assim, o trânsito na cidade de São Paulo é realmente muito problemático. Ele, todo dia, tem um grande engarrafamento. E ela me olhando. na band, para você não achar que o Diego, que é o diretor de programação, que era, me chamou quando estava no começo dessa coisa e disse, ó, precisamos, ele é argentino, precisavam abochar, fazer alguma coça para quebrar um pouco a canção. Mas o Diego fazia o quê? Não, de vez em quando olha para a Tiziana, Tiziana Velasboa, sabe quem foi a Tiziana? Você conhece a Tiziana? Linda. Eu digo, mas o Diego, ela é casada. Ela é troco de quê? Não tem motivo nenhum para olhar para ela. Se você quer que eu converse com ela, você tem que sair do script e deixar que eu improvise, que eu fale e tal. A partir desse momento, eu disse, ó, se vocês querem que o jornal ganhe algum tipo de marca que não seja a mesma de todos, solta a rédea do âncora. Deixa que o âncora deixe de ser âncora e passa a ser desse apresentador e passa a ser âncora. O que caracteriza o âncora? O risco. Porque quando você abre a boca ali para improvisar um comentário, posicionando-se diante de uma determinada situação, você está tomando uma posição que é preciso ver se o William Bonner quer tomar, porque é muito mais fácil ficar olhando para a própria mulher. Então, basicamente, não é uma questão de que ele está pressionado a agir dessa ou daquela forma. Eu me pergunto até onde essa forma é ele mesmo, é o estilo dele, é o jeito dele, bem sucedido como é, eu até me perguntaria por que não? Não acredito, agora, se perguntar, as emissoras, os grupos de comunicação têm posicionamentos que sejam mais para cá do que para lá. O impeachment deixou isso muito claro em outros episódios na história recente e até mais antiga do Brasil. os grupos de comunicação têm suas posições, são grupos, uns acham tal coisa, até porque é o seguinte, tem gente que diz, mas a posição da Globo, seja ela qual for que eu confesso, vai me confusão entender a posição da Globo, mas a posição da Globo é uma posição assim, assim, assada, isso mostra que a imprensa é servil. Esse mesmo que está fazendo essa crítica, esquece que neste aspecto da imprensa estão a Carta Capital, neste mesmo aspecto da imprensa estão boa parte dos colunistas da Folha de São Paulo, alguns críticos abrigados no Estadão e tal, então, a imprensa é esse mosaico que está longe de ser a melhor coisa que a gente tem, mas também está muito longe de ser a pior, basicamente é isso. Boa tarde a todos. Boa tarde, ainda dentro desse assunto, você, ao longo desses mais de 40 anos de carreira, você percebeu que o cidadão passou a ter um olhar mais crítico em relação a esse posicionamento da imprensa ou não? Diante dessa coisa da tecnologia, dar a ele essa capacidade de documentar e... Na tua charada, na tua própria pergunta, a parte final, para mim, é o seguinte, eu acho que o cidadão sempre, primeiro, eu preciso ver quem a imprensa alcançava décadas atrás, eram grupos bem menos expressivos numericamente, está certo? Nem todo mundo acessava e tal. Ainda que o rádio tenha sido um instrumento bastante popular, o jornalismo radiofônico nunca foi muito predominante, a despeito do seu repórter interesse e tal. Talvez a partir dos anos 60 você tenha uma presença mais maciça do jornalismo na rádio. Então, eu acho o seguinte, que menos gente era tocada pelo cotidiano do noticiário trazido pelos jornais, pelas rádios, menos gente. O coeficiente aumentou. Depois, as pessoas que eventualmente sentissem algum desconforto ou quisessem alguma crítica ao que ouviam ou ao que viam, como é que faziam isso chegar? Mandavam uma carta, tinha que escrever uma carta, datilografar uma carta, botar no correio, meter cola, cuspir no selo, mandar, e chegava a carta lá. E o editor de cartas dos leitores, geralmente, era um velho companheiro que já estava a caminho da aposentadoria, ou então alguém que estava fazendo férias, um estagiário e tal, e você cometia lá o grande erro na manchete e a carta do leitor ia lá para aquele cantinho, 50 eram descartadas, 8 entravam, 6 entravam e tal, geralmente as, eventualmente, mais contundentes nem eram selecionadas, etc. A partir do momento em que as pessoas começaram a criar recursos tecnológicos individuais para serem vistas e ouvidas, isso mudou. Hoje, se você quiser esculhambar o jornal da Band, você não precisa que eu te atenda, não precisa falar com a Band, vai para o teu grupo. para a tua rede, para as tuas conexões, mete o pau. E isso chega lá. Isso chega lá. Então, eu não acho que a visão crítica aumentou, não porque ela não tenha aumentado, mas porque eu não tenho a referência anterior, eu não sei qual era antes, porque ela não tinha como se manifestar. Talvez ela fosse tão crítica quanto, só que não podia ser vista, ouvida, capturada. mas, sem dúvida, o sentimento de crítica e de vigilância aumentou sobre a imprensa, o que é muito bom, mas aumentou também sobre o leite, sobre o açúcar, sobre a carne, sobre a roupa, sobre tudo, as sociedades estão mais conectadas, mais vigilantes e mais críticas, o que é ótimo. Enquanto ela entrega o microfone, vocês sabem que eu vou a uns 100 eventos, viu, professor Cláudio Urano, debate e tal, e todos o microfone não funciona. É uma ciência. Boa tarde. Você, além de jornalista, é o vice-presidente do PGN. O humor sempre esteve presente na sua carreira? Tem algum episódio que você lembra com mais carinho, assim que você pode contar para nós? Não, há situações que não foram nem um pouco projetadas para fazer rir, mas que, em todo mundo, eu fiz coluna diária há muito tempo. Foi, aliás, a minha formação central. Durante mais de 30 anos, eu tive uma coluna diária no Globo, primeiro com o Ibrahim Suede, que era um colunista histórico e tal, dos anos 50, 60 e tal, e comecei a trabalhar com ele em 71, 70. Trabalhei com ele 13 anos, depois fui ter minha própria coluna no Globo, onde fiquei muitos anos, até 2001, e depois coluna no JB, até hoje tenho coluna na Estuéia e tal. fazendo coluna, você faz a atividade mais infernal que tem no jornalismo, porque você passa 24 horas por dia, porque ela está falando de colunas competitivas de informações, de bastidores e tal, você passa 24 horas por dia antenado naquele sufoco, sete dias por semana, fonte, notícia, primeira mão, bastidor, não sei o quê, e aquilo, para você trabalhar com o furo, com a antecipação do fato, com essa concorrência colossal que você tem, especialmente depois da era da internet, você forçosamente trabalha com uma margem de risco maior. Aquela fonte confiável de sempre, que te deu 18 notícias muito boas ao longo dos últimos cinco anos, te liga e passa a 19ª notícia, aí você vai com tudo, e nessa 19ª não era assim, isso acontece muito, aconteceu muito, e algumas dessas situações que são trágicas na essência produziram situações caricatas, uma vez eu matei o Altamiro Carrilho, por exemplo, alguém sabe quem foi o Altamiro Carrilho? Um grande músico, flautista, maravilhoso, o melhor flautista brasileiro de todos os tempos, era uma sumidade e muito querido, que brasileiro não gostaria de um flautista, ainda mais um bom flautista, então, tocava música popular brasileira, queridíssimo, figura baixinha, eu botei uma nota dizendo que o saudoso Altamiro Carrilho, aí, no dia seguinte, eu recebi um telefonema, atendi, disse, quem é? Esse aqui é o saudoso Altamiro Carrilho. E aí, pô, como é que você desmente a morte de alguém, como é que você ressuscita alguém? O que é interessante é que nesse tempo lá no Globo, essa história virou folclore, Matheus Altamiro Carrilho, imagina, e tal, outros jornais deram nota, brincando, gozando e tal, e dez anos depois, quinze anos depois, o Altamiro Carrilho morreu. E o chefe de redação do Globo, na época, que era o Luiz Erlanger, estava como chefe, diretor de jornalismo da TV Globo, da Rede Globo, e aí me ligou, já não trabalhava lá há muito tempo, eu não falava com ele há muito tempo e tal, morreu o Altamiro Carrilho, me ligou, atendi, ô, Erlanger, o que é, tudo bem? Boa, já estou te ligando para te parabenizar por esse furo com quinze anos de antecedência. Puta jornalista, você antecipou a morte do Altamiro Carrilho em quinze anos. Então, situações como essas acontecem muito. Eu acho que, quando você perguntou se o Moro esteve presente, como, 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 ciência, como matéria ou como propósito, não. Mas eu sempre gostei de abordar os fatos, quando possível, de forma caricata, porque acho que o Brasil produz muita, a realidade brasileira produz muita matéria-prima para a caricatura, naquilo que soa e mais sério e mais trágico também. Então, essa coisa da caricatura, eu sempre persegui um pouco nos textos, na abordagem, nas análises, até hoje na rádio faço isso, mesmo nos horários em que o Simão não está presente, porque acho que é uma coisa de temperamento mesmo. E, claro, que no momento em que o Simão está no ar, aí a coisa é o que você conhece, é aquela maluquice toda, e nada é sério, nada merece tanto respeito assim, do Papa ao cara da esquina, do presidente ao banqueiro, o Partido da Genitália Nacional, como é que ele fala, é o esculhambador geral da república, que ele é. Mas eu gosto muito, acho que, independentemente de não ser um ingrediente indispensável ao jornalismo, não é mesmo, aliás, é pouco presente no jornalismo formal, o humor, não se mistura muito, mas o humor é um tremendo instrumento de qualificação, de classificação da realidade, você olha para isso, igualzinha a notícia, só que com outra densidade crítica, eu sou fã de quem trabalha a notícia com humor, gosto muito. Primeiramente, bom dia, eu quero fazer, eu pretendo cursar faculdade de jornalismo no próximo ano, eu gostaria de saber se tem alguma coisa que ninguém te falou quando você começou a cursar a carreira de jornalismo e que você pode falar para mim algum feito, algo assim. Um conselho? Isso. Um deles foi vai trabalhar vagabundo, naquele tempo a gente pensa. Eu sou de uma geração em que se queria sair de casa, era um sonho, sair de casa era um sonho, os conflitos com os pais ainda estavam muito, repetiam muito os conflitos que marcaram com outro figurino, claro, mas, eu não sei se ao longo de toda a história da humanidade, queridos professores, me perdoem, posso estar falando uma barbaridade, se sempre, depois que as sociedades se urbanizaram, as sociedades rurais primitivas, eu suponho que esses conflitos não se manifestavam de forma tão latente, que o ofício de um passava para o outro, isso era uma determinante da sobrevivência. Nas sociedades chamemos modernas, industrial, urbanas e tal, a geração que chegava queria mais, queria outro, nem mais, queria algo diferente. E isso impunha comportamento, linguagem, ambições, valores, tudo mudava, os jovens se conectavam por outros códigos que nunca eram os mesmos, que os de seus pais no conjunto. Este quadro, eu acho que marcou todo o processo de relação de uma geração para outra ao longo da história das sociedades urbanas, industriais e tal. E acho que ali, por volta dos anos 70, 80, viveu-se o fim desse tipo de dilema familiar, porque as gerações passaram, principalmente aqui no Brasil se vê muito esse fenômeno, esse movimento de saída de casa foi sendo postergado em comum acordo por circunstâncias de várias naturezas e tal. E nós temos aí o que se convenciona a chamar de geração canguru e tal, geração que vai e volta. Eu adoraria morar com a minha mãe porque está viva, a Lúcia, é uma figura maravilhosa. Eu quero dizer assim, não vejo nenhum pecado, nenhum problema nisso não. Tenho seis filhos, lamento que todos não morem comigo, acho que alguns deles também lamentam não morar comigo, porque não há tantos conflitos daquela natureza. Claro que a gente não pensa igual em tudo, divergem algumas coisas, mas os outros conflitos eram conflitos muito de ruptura, muito de ruptura. Quero trepar, você não quer que eu trepe, se eu, menina que usa minissai, para mim é puta, mas a minissai é um figurino da minha geração, quero dar para o meu namorado, quero transar com a minha namorada, mas na minha casa não entra, e por aí vai. Entendeu? E aí vai para a droga, vai para a música, vai para tudo. Quer dizer, quem ouviu Elvis Presley nos anos 50 e acompanhou e reproduziu os seus requebrados, ele foi chamado Elvis, Elvis, era o apelido que os críticos davam a ele, nos Estados Unidos, eram vistos como que era juventude transviada, os cafajestes, isso era o que? Era a juventude do meu avô reagindo à juventude do meu pai, ou do meu pai reagindo aos poucos, depois veio a minha, depois não sei o que e tal. Então, o primeiro conselho que eu recebi foi da minha própria época, de querer procurar uma saída, um caminho, ser dono do meu nariz, isso era muito, eu quero ser dono do meu nariz, mandar em mim mesmo. Então, este desejo me empurrou até precipitadamente para procurar emprego e tal. E eu fui procurar qualquer coisa. Eu não saio de casa com a ambição de ser jornalista, nem sabia que eu tinha alguma tendência para humanas, não para técnica, nada disso. Sempre fui ruim nas aulas de humanas também, fui péssimo, mas era pior ainda nas ciências exatas. Biologia, química, geometria, matemática, tudo para mim era um pesadelo. E no humano, geografia, história, redação, interpretação, eu me virava, passava na média. Então, eu comecei a vender livros, foi a minha primeira atividade, depois que eu saí da escola. E fiquei procurando emprego em tudo quanto era lugar para que aparecesse uma oportunidade potencial. Por exemplo, equipes de venda. Eu ia, só que eu era menor, então, eu fui procurar um escritório, uma empresa que vendia material para o escritório, estava formando equipes de venda, vendei grampeador, clips, imagina, até tem hoje, grampeador, clips, papel, caneta. e depois fui procurar uma empresa chamada Jardim da Saudade, que era, estava construindo o primeiro cemitério, parque do Rio de Janeiro. Fui lá tentar me inscrever entre os vendedores de sepulturas. Podia ser hoje um próspero empreendedor do além. Aí, nessa tarefa de vender livros, eu procurava pessoas que outros indicavam e fui bater um dia na casa do pai de uma ex-colega de escola que gostava de mim, porque eu tinha muita facilidade para fazer as redações, fazia minhas redações em muito pouco tempo, sempre tirava as maiores notas da escola, só nesse quesito. E, como eu fazia muito rápido, não podia deixar a sala de aula antes dos 50 minutos que a aula durava, eu fazia a minha redação em 15 minutos, 10, eventualmente, e nos outros 40 eu ficava fazendo outras e distribuindo para a turma melhorar a nota. Essa menina, chamava-se Sônia, chama-se Sônia, essa boia, ela me adorava e o pai também e eu gostava muito de discutir política, falava pelos cotovelos, como falo até hoje. E, quando eu fui vender livro para ele, ele disse, pô, você está num caminho errado, não é por aí, você tem que ir para uma atividade que responda um pouco à tua vocação natural. Sei lá, vender cova, não, tal, faz o seguinte, ele trabalhava no departamento comercial do Diário de Notícias, é um antigo jornal que já não existe mais no Rio de Janeiro. Você passa lá, procura lá o chefe de reportagem, o Bruno Ávila, Rui Bruno Ávila, vê se ele tem alguma coisa para você fazer lá, quem sabe. Peguei lá, ele tinha avisado ao Bruno, vai chegar um garoto aí e tal, tinha 18 anos, 17 anos. Garoto, pega essa correspondência e vai lendo, vai lendo, vê se tem alguma coisa, e fui ficando. Minha vida começou assim, no jornalismo, me agarrei àquela oportunidade como me agarraria à venda de sepulturas, me dediquei caninamente àquilo, algum tempo depois o charme da coisa me pegou, entendeu? Eu chegava nas rodinhas, para fazer a sua reportagem, enchi a boca, era porra nenhuma, era um abridor de envelope na redação. Mas fui ficando, fui ficando e tal, e aí a vida foi, a sorte foi me ajudando também, eu me considero uma pessoa de muita sorte, não tem padrinho, não tinha dinheiro, nada disso, as coisas foram acontecendo, os erros que eu cometi, que não foram poucos, foram perdoados pelo além, não sei por quem e tal, e pude prosseguir na minha vida profissional, mas não tive um conselho específico, não, não tive não. Boa tarde, Bocha. Acompanho sempre você na Band News, desde o princípio, e vejo que você tem uma visão bastante crítica em relação ao serviço público, atuação de governos, como você sabe, aqui na UFABC a gente não tem jornalismo, mas tem um curso de políticas públicas e um de planejamento territorial, em que a gente procura qualificar pessoas para atuarem nessas áreas, seja no serviço público, na iniciativa privada, em ONGs. Então, o que você acha que a gente deveria discutir com os nossos alunos para mudar essa visão que é baseada em uma grande realidade também? Bom, deixa eu fazer um breve pano de fundo aqui. Eu suspeito, talvez não esteja muito errado, que os estados surgiram como forma de organização dos grupamentos humanos, das sociedades primitivas e tal, para organizar a esculhambação. O forte não pode pegar a mulher do fraco na porrada, não pode tomar a terra, não pode subjugar pela força e tal, o líder tem que resultar de um consenso da maioria sobre o possível. Então, vamos criar os mecanismos, temos que ter alguém que julgue as divergências, temos que ter alguém que defina como é que vai fazer as obras de interesse comum, para ter as obras de interesse comum tem que ter alguém que arrecate dinheiro um pouquinho de todo mundo. Então, foi construindo o Estado e o Estado foi demandando, necessitando de seus agentes, de seus atores, com este propósito embrionário e inalienável de prestar um serviço àquela sociedade do qual ele emanou. Ele só existiu em função desta responsabilidade, desta função histórica. pega isso como origem e pega o Estado brasileiro hoje. O Estado brasileiro hoje é um ente que vive para si. Você vai pegar aqui e ali exemplos de abnegação, de vocação, manifestas, persistentes e tal, mas, na essência, você vai ter um aglomerado humano, uma estrutura que prioriza a si própria, que tem um custo não compatível com aquilo que devolve e que tem taxas de agressão aos valores médios que são cotidianas e graves. Essa, para mim, é um Estado brasileiro, para mim, mais do que a classe política que nós temos, é o grande inimigo da sociedade. O Estado, da forma como ele está sendo exercido, da forma como ele se configurou. um fudido dentro do Estado brasileiro é menos fudido do que um fudido fora dele, mas muito menos. Eu brinco lá para trazer isso para o exemplo mais tosco possível, que é o seguinte, um hospital público no Rio de Janeiro é um abatedor de gente. você chega com o teu filho no colo numa crise que pode determinar a morte dele daqui a três horas e, não raro, ele vai morrer em três horas. Os relatos que a gente colhe no dia a dia, não só no Rio, isso porque o Rio tem visibilidade. Você imagina isso no interior da Amazônia, imagina isso no centro-oeste, imagina isso nas periferias que a grande imprensa nem está aí para ela ou elas nem chegam na grande imprensa. Então, muito bem. Agora, o servidor mais simples desse mesmo hospital. Então, contei o caso do cidadão da esquina, chegou com o filho e essa é a realidade que ele vai enfrentar. O servidor mais simples desse hospital, que pertence à estrutura e à hierarquia desse ente público, ainda que na posição mais baixa, no sentido hierárquico, chega na mesma situação com o filho no colo. O desfecho é o mesmo, o atendimento é o mesmo. A mãe de um policial que recorre a uma delegacia tem o mesmo atendimento da tua mãe? Mas por que, cara? Pariu do mesmo jeito? isso vai, essa escala que eu estou dando, que é uma escala que eu disse que era tosca, é a escala do Estado brasileiro. Ele cuida dele. Como ele não pode simplesmente explicitar o cuspe na tua cara, porque ele depende do teu dinheiro, ele também tem uma face que cuida de você e cuida do jeito que dá, nas beiradas de tempo, de estrutura, de disponibilidade. Outra coisa, e está aí em discussão, eu não entro nessa bola, porque não tenho elementos para isso, mas acho que o questionamento faz sentido. O que pode explicar a colossal afluência de candidatos a concursos públicos? Um surto de vocações? As pessoas, de repente, todas descobriram que trazem em si a chama do serviço público? Evidente que não é isso que está atraindo as pessoas para os concursos públicos. É outra coisa, é outro vínculo, é outra conquista. não é a conquista de ser um servidor público, que deve ter seu reconhecimento, sua nobreza, sua importância absolutamente reconhecida e remunerada da forma compatível, mas não é por aí. Eu conheço, inclusive, na família, gente que passou para a advocacia pública, gente que passou para a promotoria, jovens, jovens, e que a relação deles com o trabalho é uma relação que é constrangedora para mim. Licensas, férias, e quando se toca qualquer discussão que envolva redução de direitos, de prerrogativas, um horizonte financeiro menos, putz, na mesma hora vira o povo unido e jamais será vencido. É claro que, como em qualquer aglomerado, você tem dentro da máquina do Estado as castas e algumas estão muito mais fodidas e as outras não. É claro que você tem os pobres do Estado, você tem os miseráveis do Estado, você tem os mal atendidos do Estado. O que eu digo é que estes comparados aos seus equivalentes na sociedade geral estão melhores, ainda que estejam mal. Então, o que dizer para, o que incutir na cabeça das pessoas e não apenas das que estão fazendo os cursos para o serviço público, é a percepção do Estado servidor. O compromisso é uma escolha que você faz. Você quer ser médico, não quer ser médico, então você vai ter que conviver com sangue, o compromisso de salvar a vida vai se impor a qualquer outro questionamento, pode ser o maior fascínora do mundo, você tem que salvar. O policial faz aquele compromisso, tem aquela vocação dele, tem um código de compromissos que orientam aquela escolha e que não pode ser descartado porque você ganha a garantia de uma aprovação momentânea em um concurso. está bem o desgraçado. Então, a primeira coisa que eu acho que tem que se recuperar porque já houve, se não na plenitude, mas numa escala muito maior do que hoje, é o sentimento do compromisso com o público. A submissão a esse público, a valorização do sentido do servidor, que não é nem um pouco subalterno, não tem nada de humilhante nisso. Ao contrário, aqui no Brasil e fora do Brasil, as carreiras públicas são carreiras que comportam, que carregam em si prestígio e tal. Aqui não se tem isso, perdeu-se. e acho que essa coisa da inamobilidade, não tem cobrança de produtividade, não tem procedimento administrativo com celeridade, possa... Olha, eu denunciei um caso há pouco tempo no hospital Gafreguil, no Rio de Janeiro, com flagrante, o chefe do setor de farmácia estava extorquindo um empresário pequenininho, lá que tinha vencido uma concorrência para fornecer insumos para exames de radioterapia, não sei o que e tal. O cara daqui de Campinas, uma empresinha, já tinha alguns contratos, já que aventurou-se numa concorrência no Rio, no Gafreguil, que é no Ministério da Saúde, ganhou a concorrência e nada do contrato ser assinado. E ele indo lá, o que houve? Por que ele não assina? Vamos nessa e tal. Até que um dia o cara chegou na venda e disse não, para assinar você tem que dar 10% do valor do contrato. Chefe do setor de farmácia. Não sei o que, do nome Pombo, do seu Eduardo Pombo, não sei o que, Pombo. O cara ligou para a gente para denunciar e disse, não vamos fazer assim não, vamos fazer o seguinte, você volta com quem vai aceitar a imposição que ele está te fazendo e grava. E nós vamos avisar a Polícia Federal, porque é órgão federal. Avisamos a Polícia Federal. O cara foi com o gravador, gravou a tentativa de extorsão, a Polícia Federal entrou, deu flagrante, flagrante, o cara foi detido, foi solto no mesmo dia por uma juíza, o processo entrou em sigilo, ele sequer demitido foi. Sequer demitido. Eu pergunto em que outra área da atividade corporativa esse tipo de situação se dá. É só no setor público e não era para ser. Então, há um conjunto muito básico de valores que precisam ser reincutidos ou incutidos em quem quer entrar para o setor, parar com esse negócio de que ir para o setor público é se dar bem, porque não pode ser demitido, porque a média salarial é maior no setor privado, porque não tem que ter produtividade e tem que dar ou tem o direito de dar uma solene banana para o cidadão, que é o que você vê no cotidiano. Vai na Receita Federal para tratar de um processo, entra com o processo na Receita Federal, entra com o questionamento de multa no teu município, convive com um baile funk no fundo da tua casa que inviabiliza a tua vida todo fim de semana e tenta recorrer a um ente público para dosar essa relação. Um 9-0, não é comigo? Um 5-3, não sei o quê, um 5-6, não sei o quê, Secretaria do Meio Ambiente do setor de psiu, silêncio, não funcionando no fim de semana, se você ligar a segunda, ele diz que só pode ir se for para dar o flagrante, mas é desgraçado, se você trabalha de segunda a sexta no baile de sábado e domingo, como é que você vai dar o flagrante? E aí fica, empurra a mão, é isso. A relação da sociedade brasileira com o Estado é essa, é de espoliação. O Estado brasileiro é opressor, ele é espoliador, ele é opressor e espoliador, ele faz isso. Então, para mim, é uma questão de colocar valores, mudar um pouco, um pouco, não profundamente, essa percepção que se tem de quem está dentro do setor público e de quem quer entrar. Não pode querer entrar no setor público para se dar bem, motivado por não ser demitido, motivado por não ser avaliado, motivado por não dever satisfações, não dever produtividade. Isso é uma sinecura, e é isso que tem motivado. Milhares, milhões de pessoas vão para se inscrever em concursos públicos e porra é essa. Ou um surto de interesse pelo setor público. O que é isso? É vocação? Boa já. Me parece que há no Brasil uma falta enorme de algo que pode ser chamado de jornalismo científico, que é aquele jornalismo que traduz os resultados científicos para uma linguagem acessível para a população em geral, que faz o jovem se encantar com as maravilhas da ciência e que informa o adulto sobre como a ciência e a tecnologia impactam a vida dele. O próprio cientista, nós, muitas vezes, somos a pior pessoa para fazer isso, porque nós não aprendemos a falar da nossa ciência para um público geral. Ao mesmo tempo, os jornalistas, frequentemente, que têm essa habilidade, sabem se comunicar com o público geral, com diferentes públicos, mas não têm conhecimento da ciência, não têm acesso à ciência. Têm um abismo, no Brasil, principalmente, em muitos países também, entre o mundo da ciência e o mundo dos cientistas e a população em geral. e quem poderia construir a pontes sobre esse abismo é um jornalista com formação, pelo menos, básica em ciência, em ciência e tecnologia, em ciência e humanidade. Faltam esses profissionais no Brasil? Qual é a sua visão disso? concordo quanto ao dado estatístico, falta. Acho que ele não é um fenômeno brasileiro. Eu não conheço muita imprensa de outros países, mas os poucos que conviviam por períodos assim, você talvez tenha um pouco mais de espaço para o noticiário científico, mas não é um espaço dominante, presente, não há uma escala de nobreza nas edições, você não vê chamadas na primeira página, salvo um feito ou outro, um remédio novo, uma conquista espacial, uma coisa do gênero, geralmente é o lado mais espetaculoso, cinematográfico da coisa, que acaba, ou que mexe com medos mais gerais, curas, etc. E aí, nesse caso, a imprensa convencional, se volta para aquele assunto, porque ele entrou no radar do interesse cotidiano. Eu costumo dizer, professor, que a imprensa não tem função formativa. A imprensa, a natureza da sua atividade não é de formação, é de informação. Ela está antenada no cotidiano, no que amanhã, talvez, já não tenha muito sentido isoladamente, para que outros, outras que se dediquem a refletir sobre o conjunto dos dias, possam criar uma cadeia histórica que interprete, que esclareça isso. mas, mas, do ponto de vista do cotidiano, a ciência como tal não é uma matéria prima de interesse geral, do ponto de vista do cotidiano. Eu digo, se você perguntasse, se eu gostaria de ter uma página onde todo dia eu fosse lá olhar umas coisas desse tipo, eu, pessoalmente, gostaria. mas eu posso lhe assegurar que se não existe é porque não tem leitura. Porque os jornais são muito vulneráveis à presença de consumidores. Você imagina, um cara tem que acordar de manhã e ir na banca de jornal, ter o dinheiro no bolso, receber aquele papel que suja a mão. Depois ele vai para, ou então ele recebe em casa, como eu recebo, ou então ele acessa no online. Se você pegar no online, é talvez a forma melhor. Qual é o grau de leitura comparado de noticiário cotidiano de ciência com outras áreas do noticiário? É porque ele não está ali? Não, ele está ali, só que o público acessou menos. Então, eu acho que para os casos mais marcantes, pontuais, eu tenho a impressão de que há uma certa curiosidade que é geral e que a imprensa reflete. Para o cotidiano, eu tenho a impressão de que são os cadernos episódicos que possam tratar academicamente ou jornalisticamente de assuntos acadêmicos ou científicos. Isso aí são publicações não periódicas, não diárias, espaços não cotidianos. Eu digo isso por uma simples razão. Um bom exemplo é a corrida de cavalo. o Brasil já teve durante muitos anos páginas especializadas em corrida de cavalo. Então, você tinha colunistas que analisavam as corridas, sabiam os nomes dos jóquers, dos cavalos, a filiação dos cavalos, os tempos de cada corrida, as provas e tal. Então, eram páginas inteiras. Eu ainda peguei jornais do Rio com página de turf, às segundas-feiras, uma página inteira. Como tem hoje de futebol e outros esportes que estão subindo no interesse público, tinha de cavalo, de corridas de cavalo. Sumiu. Sumiu. Foi o jornal que deixou de se interessar pelo turf? Não. O público deixou de se interessar pelo turf, consequentemente, parou de ter interesse na página do jornal. Percebendo essa ausência de consumidor, parou de dar espaço para isso. eu não quero comparar a ciência, obviamente, com o turf, mas a mecânica é a mesma. Nenhum jornal deixaria e deixará de dar espaço a alguma coisa que possa seduzir o seu leitor. Como ele não tem a função de formar esse leitor, então ele está ali só recebendo os insumos do cotidiano. O cotidiano sinaliza interesse numa notícia da NASA, eu boto na primeira página. Tem acontecido aí recentemente, toda hora tem um fato espetacular aí da NASA, da Agência Espacial Europeia e tal, os russos, aí vai para a primeira parte, porque aquele assunto entrou no radar da curiosidade geral. A ciência, como fato cotidiano, não tem essa audiência, não motiva essa audiência. Você vai ter o quê? Programas específicos, não periódicos, nas jornais, em algumas emissoras, páginas eventuais nos jornais. Acho que o Estadão e a Folha têm uma edição semanal que é de ciência, mas é aquilo ali, professor. Lamentavelmente, não vai ser nos jornais do dia a dia que a ciência vai ganhar espaço por essas razões. Pronto? Vamos almoçar? Hein? Então, pronto, gente. Muito obrigado a todos. Eu volto se me convidarem. Obrigado. Obrigado.